Tudo começou quando certo dia eu liguei pro broto que há tempos eu não via E o que ela disse me deixou zangado, deixe de tolice, já tenho namorado Fui a casa dela e lhe falei então, para essa história quero explicação Quando olhei pro lado eu perdi a fala, descobri um cara que tinha minha cara E até seu nome era igual ao meu, um era demais, eu sei não era eu E na confusão meu broto desmaiou e sem solução o caso ficou Meio atrapalhado, meio descontente, ia já ficando quando alegremente E uma grande ideia eu tive e então disse para alguém Me trago um violão e uma canção eu comecei a mostrar Mas o cara disse também sei cantar Isso me deixou bem contrariado, mas ele cantou tão desafinado Que meu bem de tudo foi desconfiando e ele envergonhado Foi logo se mandando, perdão ela pediu, um beijo eu lhe dei E minha canção pra ela terminei Uma grande ideia eu tive e então disse para alguém Me trago um violão e uma canção eu comecei a mostrar Mas o cara disse também sei cantar Isso me deixou bem contrariado, mas ele cantou Tão desafinado que meu bem de tudo foi desconfiando E ele envergonhado foi logo se mandando Perdão ela pediu, um beijo eu lhe dei E minha canção pra ela terminei E minha canção pra ela terminei E minha canção pra ela terminei